E aí galera, opa, deixa eu arrumar o microfone aqui, e aí galera, beleza, aqui quem fala é o Andy, e hoje vamos fazer aqui mais um vídeo aqui do Lara Crawford Tomb Raider, continuar a nossa série, parte número 3, então let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo épico, antes de continuar, pera aí, primeiro deixa eu abaixar um pouquinho o som, eu preciso mexer, hum, as emissões de ajuda, efeitos de tela, profundidade de campo, som, efeitos de água, não é aquilo que eu quero mexer, é na questão da iluminação, câmera, controles, calibração, isso, calibração, ah tá, isso mesmo, o jogo tá muito escuro galera, percebi isso nos vídeos, pra mim não tá tão escuro, porque eu ajustei aqui a imagem da TV, né, mas na gameplay eu percebi que tá meio escurinho mesmo, agora tá, acho que vai dar uma melhorada, vamos deixar 57, tá, por enquanto é isso, continuar, pessoal que tá assistindo, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo, pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, tá, deixa eu fazer um, para o não é aqui no meu relógio, ah, mano, isso é muito mala, velho, iniciar, pronto, a nossa ficou muito melhor, muito melhor, você viu, série em PC é assim mesmo, você vai melhorando o gráfico, vai melhorando o desempenho, vai melhorando a imagem, eu acredito que agora ficou bem melhor, não é que ficou ruim o primeiro e segundo vídeo, mas, é, tava, o contraste tava muito baixo, o contraste não, o brilho, e agora tá um brilho mais, mais forte, dá pra gente ver detalhes na tela, isso é importante, eita, caralho, mano, levanta aí, porra, caramba, que apelação, mano, mano, já pega um lobo aqui, ó, esfola, cria um arco com bomba atômica, já era, mano, tô te dando a deixa aí, galera, do que você vai virar, tá ligado, peguei a rosca dela aqui, ó, roda dentada, show de bola, nossa, ficou muito boa a imagem aqui, pra mim também, viu, melhorei bastante aí, o tom do brilho, ah, temos uma porta ali, né, ó, 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 o botão que sobe, primeiro deixa eu, tomou um arzinho aí, vamos lá, ela não tem aquela, aquela empurrada, que nem tem o Kratos, né, mano, muito legal, ela toda molhadinha, que doçura do pai, sobe-se, ó, é estranho, tem tipo uma escada ali, mas ela não passa, né, ó, não tem jeito, ó, é uma porta, mas ela não passa por causa da, 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 da cachoeira, deixa eu sair daqui de perto da cachoeira, vai que cai um pedaço de pedras ali, né, referências 2022, coloca aí o, coloca aí o, peraí, o Capitão América, é, tem ponto de subir por aqui, mas eu não sei se tem que, peraí, deixa eu, subir essa escada, primeiro, o caminho, ou põe até a escada, não, 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 peraí, eu não vou chegar até ali, eu acho que é do outro lado que a gente tem que ir primeiro, a gente tem que abaixar, Parabéns Parabéns Cara, faz tempo que eu tô pegando essas munições Mas a arma que é bom, nada Peraí Cara, eu fico pensando A Lara é muito escaladora, né, velho É tipo o Drake, né, velho O Drake, na verdade, o Drake é aluno da Lara, né E a Lara é aluna do Indiana Jones Pioneiro aí, velho Esse tipo de personagem Peraí, não vai dar pra pular de direto não, né Não vou pular nessa árvore aí que vai dar ruim, né Galera, se eu estiver liberando o vídeo em modo estreia A versão em 4K não vai estar disponível Assim que acabar Assim que acabar Peraí, 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 peraí Assim que acabar Assim que acabar a estreia E o vídeo ficar normal Ele vai estar liberado em 4K, tá Quando a gente solta ele em modo estreia Ele não Opa Como é que não Peraí Quem é agora? Ah, entendi. Ah! Hum! Parecia até que eu sabia que era isso, né? Mas... Veio que chutei, tá ligado? E agora? Aonde vamos? Pô, peguei mais uma engrenagem. Cadê é isso? Duas rodas dentadas, na verdade, né? Mais pra cá, mais pra cá. Deixa eu cuidar. Cara, muito louco, né cara? Tomb Raider é um bagulho muito da hora. Abriu ali um buraco, sei aonde. Chegou a ponte. Psssshhh. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. É aqui mesmo. Ou não? Mais? Eu travo a mira, caralho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah... eu não sei se foi aqui não é que não aqui ali eu já fui né é lentinha para nadar irmão o que é que quebrou Ou tem que voltar mais? Aqui foi o checkpoint Nada a ver Empolgante Ah, tá. Acho que agora a gente pode... Pode vir aqui Vamos ver se é isso, né? Só vermelhão Não entendi Não entendi Será que eu deixei alguma coisa pra trás ali, mano? Na volta Será que tem que usar outra? Eu acho que é só aqui, né? Bem fácil, né? Bem fácil, né? Bem fácil, pessoal. Bem fácil Parabéns Bem fácil Bem fácil Fácil, vai Fácil Demorei só três horas, mas é fácil Bem fácil Agora vou lá e me mato Incrível Bem fácil Bem fácil Bem fácil, bem fácil Bem fácil Tá, e agora? Cadê o... Ah, tá, é esse aqui, ó. Não é naquela não, é na, cadê o tempo? Perdeu a oportunidade, espera a próxima. Tchau. 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 Vamos em busca da ruela perdida Peraí, só um minuto galera, rapidão Peraí, só um minuto 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 Peraí 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 Peraí, só um minuto 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 Ah, mano, não tem como pular ali Não tem Caramba, não tem como pular ali, mano Acho que é aqui mesmo, galera Vamos perder tempo, não Nossa Maravilha Suspeitei desde os Desde os princípios Como diz o Chapolin colorado Abominável neves das naves Ai, ai, ai Ah Cara, a gente vai ter que passar essa parte aqui Porque senão Antes de encerrar o vídeo Porque senão pra eu lembrar depois É ser osso Aqui, ó Não sei o que é isso, mas tá aqui Cara, munição de calibre 50 A munição eu tô pegando Tá faltando a arma Acho que aqui Tem uma Entradinha aqui, né, mano Pera aí Olha ali, um buraquinho ali Olha só um artefato Dos deuses Até sei como que pega Bem far Eita, porra Oxi Não, não é assim não, cara Tem alguma coisa errada aí Ela tinha que passar normal, né, mano Deixa eu ver Já sei, já Ou não Ou sim Ah, parabéns, meu Parabéns É, não tem jeito Pra descobrir os bagulhos Você tem que sofrer um pouco, né Eu não tô muito Será que pulando ali naquela Naquela Naquele telhado Pegadinho ali Pegando impulsa Pula ali direto Ah, já sei Já sei como é que faz Já sei Já sei como é que pega Esse artefato dos deuses Tem que ver certinho Onde que eu tenho que pular Que é aqui, ó Ou direta Ai, que merda, cara Puta Eu vou morrer, mano Caramba Só tem uns pequenos, velho Tô lascado e mal pago, velho Ah, hahaha Ai, ai Parabéns Parabéns Olha Tem alguma coisa ali Ó, enfia a mão ali Pega o bagulho, caralho Aqui, ó O cara da onde que é aquilo, mano Bom, tem um kit médico ali Que é importante Os kits médicos É bem importante nesse jogo, tá Porque tem dois tipos De kit médico Tem o pequeno E tem o grande O pequeno Ele recupera Só um pouquinho da Do sangue ali Do HP, né E o grande Recupera, acho que Praticamente tudo Eu não sei Tem que precisar Fazer esse teste Certo Oh my god Não tem como subir ali Parabéns Da hora Parece um batimento, né De Já entendi Já entendi Nice É isso mesmo Parece easy Mas só que não Eu acho que a gente vai conseguir Pegar o kit médico Pulando direto Acho que nem preciso Da rampa, não Deixa eu ver Nice Tchau 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 Gente, cadê as armas, velho? Caramba, não dá pra pegar munição. Não acredito, velho. Opa! O que tem ali? Não acredito que nada. Ah, mano! Caramba, velho! Porra! Ah, tá apertado de boa, tá aqui do lado. Ah! 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 Ah, mano, apertei pra usar a porra do kit, velho. Caramba, mano, dinossauro, velho. Mano, eu não consigo. Eu tenho as pistolas, mas não tenho as armas. Ah, mano, caramba, velho. Porra, esse bagulho tá muito alto, velho. Vai tomar no cu. Caramba, mano, esse dinossauro, filha da puta, velho. Nossa. Nossa. Não, 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 não. Nossa, mano, mano, eu tô sem o timing ainda de fazer isso. Oh, não. Ah, mano, não tô conseguindo fazer, né? Nossa, que bosta, mano. Nossa. Caralho. Malandro. Cê é louco, cê é correndo, velho. Nossa. Tava faltando o bitelo, né? Agora corre, fia. Hehehe. Cê é louco. Olha. Tem... Que timing, gente. Legal, legal. Agora eu tô lascado de vez. Vendedores de raiva e energia de alguns inimigos aparecem no canto superior direito da tela. Atirar repetidamente aumenta o do caderno de raiva, deixando o inimigo nervoso. Certo. Deixa eu ir fora. Eu tenho essa esquina, mano. Mas não tá acertando. Nossa, eu tô lascado, cara. Mano, eu tô lascado aqui, velho. Eu acho que não é assim, não. Pera aí. Nossa. Vai, meu filho. Caralho. Que arma é essa que eu não tenho ainda? Puta, meu Deus do céu, mano. Caralho. Caralho, eu tô precisando do bagulho. 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 Meu Deus do céu, cara Como é que esquiva dessa merda, mano Puta que pariu Mano, essa pistola aqui Demora dois anos pra matar ele Olha, ela não esquiva, cara Ela não esquiva, mano Ah, entendi Entendi, já entendi Aprendi Já valeu pra eu poder Boa Acaba a munição agora não, caralho Porra Caramba, atira no rabo desse bicho aí, velho Puta, o foda é O foda é você ficar atirando toda hora Tinha que ser automático isso Agora eu já sei Já sei como é que é o esquema Caramba Ah, tá bom Ah, tá bom Já sei já Trava a mira Foda é isso Foda é isso, fica apertando aí Não tirou sangue Não tirou sangue Tá de perto Ah, mentira que pegou a rabada, velho Mentira 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 Caralho Caralho Cadê a porra do kit médico, mano? Ele deu pro lado Só pra me foder, mano Não tirou Não tirou É isso aí, perto dele Pelo menos assim eu vou matar ele, vai demorar um pouco, mas vou matar Ai que merda mano, eu preciso atirar na cabeça dele pra matar mais rápido, na hora do slow Mano, é cansativo hein mano Cara, eu precisava de uma mecânica, uma arma mais eficiente Eu peguei esse também, vai demorar pra matar, mas vou matar E se não tiver nenhuma surpresa aqui né A metade do sangue já foi A metade do sangue já foi Médico, cacete Ah mano, caramba velho Ai que merda, por que que tá baixando cara, meu deus do céu mano Puta que pariu, vai tomar no cu mano Ah mano, para de abaixar cara Puta mano Nossa que negócio chato aqui Ah mano, que bosta velho, que merda mano Não acredito Gente do céu mano, ele tá muito perto cara Ah não acredito mano, vai tomar no cu velho Porra vai tomar no cu mano Vai tomar no cu Que boss filha da puta cara Muito cansativo cara E ela mano, ela fica travando cara Sai de perto porra Ai tá bom mano Não, não doga Ah, não, 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 não. Ah, não é não, 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 não. Ah, não, não? Nossa vai muito pouco sangue cara, demora demais Nossa carregou em cima na hora que tinha que atirar nele para ir mais sangue Ah mano, isso aqui cansa cara, vai caralho, saco mano, porra velho Eu não sei porque que ela trava velho, vai tomar no cu A CIDADE NO BRASIL Olha, foi nem a metade do sangue ainda Fora que você tem que atirar nele para deixar ele nervoso e tem que atirar para tirar o sangue também Depois Atira só quando fica vermelha a mira, na verdade Ai mano, olha o vacilo cara, o cenário ele fica estreito em algumas partes Vai, trava a mira Nossa Ah, não, cara Meu Deus do céu, mano Puta, não acredito nisso, mano Tô tomei dano, velho Nossa, que merda Ah, não, trava a mira, cara Puta, deixa nervoso Caraca, que boss chato, hein, mano Quase lá Nossa, o problema é que cansa Isso é o foda Mano, que bosta, velho Caramba, mano Mano, ela pulou pra dentro do dinossauro, velho Tá bom, sim Você viu, ele tipo foca na cabeça, né Nossa, não tá Nossa Vai, caramba Ai, meu Deus Nossa, que merda que dá Quando acontece isso, cara Meu Deus do céu, mano Sai de perto dele Caramba, mano Gente do céu, mano Cara Inferno Vou matar essa porra agora Não é possível, cara Nossa Tomar no cu, cara Tem algum bizu ali que eu não tô fazendo Que é na hora que foca na cabeça dele Nossa, tô com a mão cansada, velho Ah, não Não acredito, cara Não acredito, mano Não acredito Eu não acredito, cara Eu não acredito que aconteceu isso, mano Eu soltei o controle, mano Ah, só isso que salvou, velho Malandro Esse aqui eu vou ter que soltar em modo estreia, velho Nossa Nossa, mano Que foda, velho Ah, deixa eu dar uns tiros nesse arrombado No cu dele aqui, ó Eu não sei Eu tô com munição, ó Ah, eu tenho que ir na mansão, né Comprar as armas, eu acho Não é possível, meu amigo Você é louco, velho Deixa eu pegar aqui a munição Nossa Meu, deixa eu ver Mano, quase uma hora de gameplay, mano Em 4K Fica grande, galera O vídeo fica enorme, cara Cara, simplesmente Vamos fazer o seguinte Vamos Salvar aqui Certo Deixa eu ver se salva direitinho Jogar Continuar o jogo Eu acho que se a gente for na mansão lá A gente consegue comprar arma Isso Nossa Bom, é isso aí, galera Muito obrigado aí por ter assistido Eu sofri demais nesse vídeo Você é louco? Deixa um likezinho aí Sofri a moda antiga Ai, ai É foda jogar o jogo pela primeira vez, mano É foda Tá pensando que é fácil O bagulho É embaçado, mano Então é isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau